Sexta, tem Copa América. Vamos torcer juntos pela nossa seleção, ao vivo, direto de Salvador, com Luiz Alfredo, Orlando Duarte, Roberto Cabrini e Ivo Morganti. Sexta, nove e meia da noite. O ano era de 1989. O então garoto de 21 anos era o destaque do Bahia campeão brasileiro de 1988. A seleção brasileira faria os jogos iniciais na Fonte Nova, em Salvador. E para o delírio da fanática torcida local, Charles teve o nome incluído entre os 22 convocados. Porém, a lua de mel acabou há poucos dias da estreia, quando era preciso cortar dois nomes para reduzir a lista até 20 opções. O atacante perdeu a vaga para Baltazar. A escolha fez a seleção deixar de ser acolhida em Salvador para virar uma inimiga do público baiano. O time bateu a Venezuela na estreia da Copa América por 3 a 1, mas não amenizou a ira local. O segundo jogo contra o Peru foi o mais tenso. A torcida atingiu um ovo na cabeça de Renato Gaúcho na entrada do campo. Revoltado, o jogador logo depois chamaria a Bahia de terra de índios. Para piorar, a partida chegou a ser interrompida por um apagão. Nervoso em campo, o Brasil ficou no empate sem gols. O placar de 0 a 0 se repetiria na terceira rodada contra a Colômbia. Seria preciso, portanto, ganhar na última rodada da fase de grupos, para se garantir no quadrangular final. Dessa vez tudo começou com muita tranquilidade e alegria. E foi só até a bola rolar. Daí em lante, foi brilho. O Brasil tinha pressa, uma pressa nervosa. Foi um time sem destaque. O técnico Sebastião Lazzarone era um misto de angústia, tensão e desespero. O goleiro e às vezes zagueiro e guita da Colômbia não fez sequer uma defesa difícil em todo o primeiro tempo. A maioria dos ataques brasileiros era facilmente bloqueada pela defesa colombiana. Os erros de passe voltaram a se suceder e irritavam todo o banco de reservas do Brasil. No segundo tempo, a Colômbia, antes tímida, percebeu que nada tinha a temer e foi ao ataque. O alívio da equipe foi a mudança de sede e no Recife a seleção se tranquilizou. Bateu o Paraguai por 2 a 0 e confirmou a vaga. O passo seguinte seria disputar o quadrangular final no Rio, com a participação do próprio Paraguai. Junto com o Uruguai e a temida Argentina, que na época era a atual campeã mundial. O time de Diego Maradona foi justamente o próximo adversário. O elenco via na partida um teste de verdade para o esquema com três zagueiros, estabelecido há pouco tempo por Lazzarone e muito criticado na época. A partir daí, as coisas começariam a mudar. O Brasil ganhou por 2 a 0 gols de Bebeto e Romário, depois fez 3 a 0 no Paraguai e na rodada final do quadrangular enfrentaria o Uruguai. Chegou para ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Brasil! No laço de Bebeto! Brasil, Brasil, aos 2 e 40 do segundo tempo! Brasil, Silas, Romário, consciente, Bebeto, bonito do ângulo, sobrou o direito! Brasil! Lá vai Mauro Galvão curtindo o mariponteiro esquerdo, Silas. Olhou o Valdo entrando pela direita, lançou para a Begato, tentou para Romário, o Brown falhou, Romário você, saiu o goleiro, olha o gol brasileiro! Brasil, goleiro, Romário, aos 9 e 40 do segundo tempo! A primeira jogada pela direita sempre, aí Silas, em cruzamento, nunca precisa ser bom, Bebeto! Goleiro! Bebeto, número 7! Triste ainda, Bebeto, tem espaço, pela esquerda, bateu! Goleiro! No Brasil, outra vez Bebeto! O curioso é que na partida estava marcada para um domingo, 16 de julho, no Maracanã. A combinação de data, estádio, adversário e dia da semana, eram as mesmas da derrota na decisão da Copa de 1950. Aldaí na sobra, de longe, por segurança, o recuo para Taparelo. Lá vem o Brasil, outra vez para a direita, saúde do Marzinho, Bebeto, linda devolução! Lá vem o Brasil, Romário na área, olha o cruzamento para Romário! Gool! Brasil! Romário! Brasil, 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 Romário! Aos 4 minutos e 20 do segundo tempo, Aldaí, Bebeto, com o Marzinho, cruzamento na medida, Romário, mete a cabeça, já antecipa o goleiro Céli, Brasil, a festa é sua, torcedor brasileiro! Romário, espertíssimo, mete a cabeça, bota lá dentro, a galera no Maracanã finalmente explode no grito de Brasil, Brasil! Romário aos 4 e 20, ele sai, o gol é seu, Romário! 1 a 0, Brasil arranca na frente! No jogo decisivo, o Brasil foi melhor e ganhou por 1 a 0 gol de Romário. Após 40 anos sem ganhar a Copa América, a equipe ergueu a taça no Maracanã e selou as pazes com a torcida. O Brasil é campeão sul-americano de novo, em cima do Uruguai, no dia 16 de julho, 39 anos depois da final de 50, o Brasil pode explodir no grito, é campeão, é campeão! E aí as palavras de Sebastião Lazzarone, sofreu uma pressão terrível na primeira fase, depois da excursão, deram como líquido certo a sua queda, como técnico pra seleção a essa altura, que o Brasil, o esquema vem dando certo. A partir de agora estamos ao vivo também no Canal 4, na Globo do Rio, pra que você, torcedor do Rio, saiba que o Brasil venceu 1 a 0 gol de Romário. Aí você vê o placar, 18 horas e 54 minutos, uma noite com 20 graus de temperatura no 16 de julho de 1989. 1 para o Brasil, 0 para o Uruguai, a conquista brasileira. Aí a Copa América, erguida pelos jogadores. Nós vamos ter a volta olímpica, ninguém deixa o Maracanã, 148 mil pessoas. Há quantos anos este Maracanã não tinha uma festa como essa? Não sentia a força do futebol brasileiro, não levava a fé esta nova geração. O mercado herde a taça da Copa América. O Brasil, quem sabe, hoje faz as pazes com a vitória. Quem sabe, voltaremos a dias, a grandes momentos e a grandes alegrias. O Brasil, quem sabe, hoje faz as pazes com a vitória.